Itália e Cabo Verde clamam justiça pela violenta morte de Willy Monteiro Duarte, o italiano de 21 anos, descendente de Cabo Verdeanos, agredido até à morte no passado fim de semana em Roma. Milhares de pessoas, incluindo o embaixador cabo-verdeano em Itália, participaram na manifestação em Palliano, a cidade onde o jovem estudante de cozinha vivia com os pais e a irmã. Willy Monteiro Duarte tinha interrompido há pouco a concretização de o sonho de se tornar futbolista e um dia representar a AS Roma. O clube do treinador português Paulo Fonseca decidiu prestar homenagem ao jovem, dedicando-lhe a presente temporada do projeto A Escola de Tifo, para reforçar a promoção do respeito mútuo e da tolerância. O crime aconteceu na noite de sábado para domingo, junto a um estabelecimento noturno de Coleferro, nos arredores de Roma. Quatro homens com idades entre os 23 e os 26 anos foram detidos. Pelo menos dois dos suspeitos têm antecedentes de violência. Para este sábado está marcado o funeral de Willy Monteiro Duarte, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte vai estar presente.